e vamos ver se no ar mais um panda pistola então galera o vídeo de hoje é um panda pistola um tanto quanto um difícil de fazer não é difícil na verdade é bem fácil porque é uma coisa que eu acho que tá já um tempo aqui entalado e eu queria falar sobre isso aliás se você vê o canal se você acompanha desde o começo sempre tive alguns vídeos que eu meio que toquei nesse assunto e especialmente o vídeo sobre o gamer gate e recentemente quando eu estava navegando pelo melhor grupo quem não sabe tem que descobrir qual é o melhor grupo o pessoal acabou postando lá uma página e eu quero mostrar para vocês a página eu acho que eu quero proteger a identidade dos amiguinhos que a curtem né a página tem alguns amigos que curta e nada conta tá especialmente pessoal deixa eu já começar o vídeo e falar o seguinte não é nenhuma tentativa de censura tá vocês são livres para fazer a página tá galera vocês tem 10 mil likes se juntar todas as minhas páginas meus negócio não chego até 10k de likes realmente não é inveja tá na verdade eu acho até interessante a ideia né a ideia da página interessante só que do jeito que foi feito não tá legal e é isso que eu quero falar falar nesse vídeo tá nome da página é gamer você é machista e usaram o tag arroba gamer machista a procurar arroba gamer machista no facebook no message você vai achar essa página aí a gente vê aqui a foto né é o rosto da Lara Croft com óculos mal feito né mal desenhado mas tudo bem quem sou eu para criticar a arte né do cara beleza ou da mina né e aí tem aqui ó o colorido do lgbt ai gamer você é machista né uma lente tá aqui outro daqui né bom então lá tem 10 mil likes na verdade tem 13 mil 322 likes tá e os amigos aqui curtiram o fernando eu perdoo você e outros dois que eu não sei quem a e fizeram essa página aqui e acabaram de postar só que interessante uma hora atrás eles postaram é mulher gosta de jogos e você não aguenta mais a toxicidade do meio gamer mande uma mensagem no inbox e venha ser criadora de conteúdo da página é um pouquinho né que resolveu fazer esse vídeo aqui é justamente por isso né porque a impressão que passa é que a pessoa que é responsável pela página ela não manja muito de games e eu vou mostrar porque tá porque a gente vê aqui ó as postagens tá as publicações a três horas atrás colocar essa aqui ó abre aspas vai lavar a louça fecha aspas abre aspas só serve para jogar de suporte bate uma para mim merece ser estuprado e por aí vai a lista é longa e a maioria que veio questionar o nome da página não se desapegou de qualquer meme ou xingamento que serviço para rebaixar rebaixar a figura feminina aí colocam aqui o meme né o meme segue-se padrão né tem um circo você aqui a Lara Croft né então só por ser gamer eu sou machista e tenha o Facebook da página não necessariamente ponto porém tive até parado aqui né porém numa comunidade onde mulheres são assediadas ou rebaixadas sempre só por serem mulheres e esse comportamento não é amplamente criticado fica fácil de associar machismo ao ser gay então fica fácil de associar chatice aos as feminazes né se a gente usar essa lógica aqui né por exemplo já começa com disclaimer né eu tô fazendo esse vídeo porque eu sou contra totalmente essa 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 onda né da esquerda retrógrada voltando né querendo querendo censurar né querendo não não gosto da sua mensagem não sou obrigado a ver eu tenho a local de fala é todos esses verbetes que eles né repetem ad nausão sem parar a mesma coisa sempre é esquerdo macho quando o cara falar alguma coisa porque esquerdo macho vai ter que ouvir e não sei o que não vai me silenciar e tal e dessa forma querem silenciar os outros não é como eu disse não tô querendo silenciar fica à vontade de falar gamer você machista eu acho que tem espaço sim para página só que eu acho que você realmente fez uma boa sacada aqui chamou a pessoas para serem CDC quem não sabe o que é CDC criador de conteúdo tá para página que vão ajudar a fazer porque a gente chega aqui ó não fala muito né de game é só assim ah não não necessariamente né onde as mulheres são assediadas ou rebaixadas aí tem esse clickbait pessoal vinha aqui tretar né aí tem até aqui nos comentários né menina falando da comunidade dos sims e tal aí a a o dono da página foi lá e para você com a ou dono ou a dona né a comunidade sim é tá tomada pelos famosos gays gggg quer dizer já vi que é aquela para quem não sabe esse gggg são os são os gays tradicionais né seria os gays tradicionais que são contra os LGBT e os trans então ele já tem essa treta interna entre eles né misóginos mas acho que estão no poder pois também sofre na mesma opressão né aí continuando tá aí ó publicação coloca o trailer do guardiões da galáxia eu até posso achar assim que teria alguma coisa a ver porque vai sair um jogo do até o teu né mas você vê que a pessoa que postou ela não manja muito de game né ela não fez essa esse link né mal posso esperar podia ter postado a mal posso esperar para que saia o jogo da teu te olha o trailer que legal do guardiões dois mas nem deve saber né porque não manja na verdade aí que a gente vê a pessoa que tem a página ela fez a página mas ela não manja de games aí já tem outra outra publicação essa de ontem tá homem feminista já sei que dá o que dá o cu dá o cu por respeitar mulheres ter a capacidade de reconhecê-las como seres humanos enxergar as injustiças que sofrem diariamente não reflete na sexualidade e sim no caráter e aí tem o cara pode dar não dar fazer movimento montanha-russa torre e fel fazer o Kama Sutra cristão não fazer nada e mesmo assim nada nada disso vai interferir em seus posicionamentos isso é engraçado porque rola assim é muito engraçado quando rola essas tretas né quando quando é eles publicam esse tipo de coisa nessas essas feministas da terceira onda agora né elas vão publicar esse tipo de coisa a só que a recíproca não é verdadeira né é assim quando o cara chega e fala assim não mas eu sou feminista como eu chego e falam mas eu sou feminista porque porque o feminismo mesmo é pela igualdade né é pela igualdade então eu acho que tem que ser tem que ter sim uma igualdade eu acho que tem uma dívida histórica assim é isso que meio que buga a cabeça né porque se eu chegar e falar não mas eu sou a favor do feminismo aí elas falam não você é esquerdomacho você não pode falar nada você não vive você não sei o que aí já começa né toda aquela agressividade que elas acham que elas têm direito de utilizar porque você é homem branco cis hétero você não sabe sabe é sempre aquela cartilha repetida de náuzio né aí ó aí essa página viralizou durante o carnaval né muita gente compartilhou e aí a ela a pessoa colocou aproveitando que a gente atraiu um monte de macho escroto tá aí o aviso para o carnaval mas também não foi só macho escroto porque subiu bastante de curtida né teve um monte de de fêmea escrota que foi lá e curti curtiu também né aí outra postagem não foi a sede o cara estava só elogiando você vê não tem muito a ver né é gamer você machista tema seria para mostrar a hipocrisia mostrar jogar na cara que na comunidade gamer tem muito machismo e tem mesmo isso não tem como a gente negar é verdade mesmo tem que haver apesar da mulher tá cada vez mais jogando mais né a tomando mais espaço existe ainda muito machismo isso é verdade mesmo não tem como questionar só que é aquela tentativa né de fazer uma página em vez de fazer desse foco não são frases feitas de outros né pega de tipo outro conteúdo transforma só porque bota uma foto para mulheres discriminavam neles e agora estão querendo aceitação todos discriminavam neles a diferença que hoje discriminam mulheres elas expõem o problema e eles tentam se justificar os ano passado para os chorões que estão nesse de ai mas antes as mulheres discriminavam neles e agora querem respeito a gente já tinha respondido ao chorume ano passado ou seja você tá vendo a gente tá passando postagem por postagem que tem a ver gamer né usa a fara por exemplo overwatch o cara bateu na mulher mas ainda é um bom profissional o taf o que que tem a ver a fara o overwatch com o cara bateu na mulher mas ainda é um bom profissional eu acho que está se referindo ao fato né o que tá lá na imprensa aí que o cara do the voice kids lá o cantor sertanejo é bateu na mulher não sei mas não né mas não é um bom profissional e divulgou bastante né e aí tem outro aqui ó você vê é tudo coisa tudo é falando sobre coisa de coisa de filme sabe de série não tem nada a outra aqui ó do daquela série bojack horseman também outra coisa de série de tv né aí voltamos para o overwatch aí de ficar para diz que o overwatch não é um jogo sobre diversidade mas sim inclusive crítico reis aí tem aqui o pessoal né sempre tem aquele pessoal que vai voltamos e para a postagem do Oscar né acho que a a o rosto da viola o cara da Davis olhando para o Casey Affleck né que é acusado de estupro né então aí todo tipo o cara foi acusado já é culpado né bem básico isso não existe né para quê se o cara é acusado é falar aí outra coisa as estrelas além do tempo outro filme quer dizer gamer você é machista da fu que que tem a ver esses negócio de filme de Oscar de filme de de sabe aí ó trago-lhes a verdade o bolsonaro não gosta de mulheres ele gosta de que que tem a ver o bolsonaro com gamer você machista eu 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 confesso eu não entendo e eu não tô entendendo também é essa essa tipo assim quanta gente curtindo eu acho que as meninas que estão curtindo que realmente acham que precisa ter uma página desse tipo e eu concordo eu acho que tem que ter mesmo tinha que fazer se juntar e fazer mas faça uma coisa melhor que é essa porque isso aqui não tem nada a ver com que ela clama-se né é coisas são coisas você vê quantas postagens passou e nada até agora aí tem esse aqui ó compartilhou a publicação de pensa e ciência tá foda pensa e ciência quando se pergunta para onde vai a verba do Ministério da Educação lembre disso aí vem aqui negócio governo paga youtubers para fazer elogios e as mudanças do ensino médio aí tem aquela agenda esquerdista básica né impressa aí no meio das postagens aí tem aqui ó Star Wars brinquedo vazou a imagem do fim e o e a pose né olha esse capacete olha essa pose olha a brusinha do fim você vê que a pessoa é olha eu acho que você deveria fazer mudar é uma dica que eu tô te dando tá gratuita passa essa página para outra pessoa que manja de games e faz uma página é nerd você é machista já existe deve existir provavelmente mas é mais a tua praia porque você vai estar falando um assunto que você entende é então galera mais ou menos isso eu fiquei já já tá uns 15 minutos aí a lógica vou editar né para não ficar a tão grande o vídeo mas é mais ou menos isso galera eu pôr na pistola hoje não tô realmente pistola eu tô é decepcionado com essa página porque eu quando eu vi né a a imagem essa imagem aqui da Lara chama bem atenção mas quando eu abrir realmente é só coisinha bem fraquinha né coisinha assim nada a ver com games não tem não tem um aprofundamento no questionamento é só mais mais aquela velha cartilha dessa esquerda aqui já tá retrógrada já já tá já tá chato já o negócio de de tão retrógrada não dá mais graça né e antes que você pense poxa vida pano mas você não sou reacinha pelo contrário sou anarquista sou mais esquerda possível porque essa esquerdinha aí essa esquerdinha que é contra a liberdade de expressão essa liga esquerdinha aí que fica é questionando a porque não pode o morro tem que ter controle a porque isso foi ofensivo porque essa esquerdinha não me representa mas nem fuder para mim ela é reacionária né para quem é anarquista essa esquerdinha bem reacionar tá bem a direito e bom é isso basicamente é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo se você curtiu joinha se você não curtiu se você é a pessoa do game você é machista homem ou mulher não sei trans é alter quem sei lá pode deixar o comentário se você quiser debater a gente pode fazer um debate porque eu acho que assim bem interessante veja bem como eu disse eu achei a ideia legal da página só que o jeito que ela tá sendo feita não tá legal eu tava esperava bem mais né desculpa mas não chegou aí no ponto que eu queria e como sempre se você curtiu o joinha se você não curtiu não tem problema deixa deslike coloca lá porque que você não curtiu para tentar melhorar os vídeos você não é inscrito escreva-se tem bastante conteúdo de vários assuntos possíveis tem blog tem esbo bastante esbo tem jogos indie jogos de vr tem blog bastante tem bastante coisa escreva se você não vai se arrepender como sempre beijo do panda até o próximo vídeo valeu galera